Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos mostrar como alterar a linguagem do Hot Potatoes, do inglês, que é o padrão de instalação para português Brasil. Vamos clicar em Options, no topo do menu aí, vai em Interface, Load Interface File, seleciona a linguagem português brasileiro, clica nela e depois abrir. Ok, Yes, pronto. A próxima vez que você reiniciar seu Hot Potatoes, ele já estará com a versão em português. Pode verificar aqui no topo, onde eu estou passando com o mouse, que ele já está em português. Então é isso pessoal, obrigado e até a próxima videoaula.